O Rodrigo agora de BH escreveu pra gente Adriana, você já correu na Copa Internacional de Mountain Bike? O que achou das etapas, em especial a de Araxá? Ele disse que correu lá e achou ótimo. Na minha época, minha esposa estava grávida de seis meses e foi pra lá comigo. Legal! A etapa de Araxá é a unanimidade entre os mountain bikers. É a melhor pista de cross-cout que a gente tem por aí. Eu adoro, gosto tanto que no ano passado eu fui correr, mesmo sabendo que não ia participar das outras etapas, que os meus objetivos eram outros. Fiz questão de ir lá pra competir porque eu adoro esse percurso. É muito bom mesmo, completo. E esse ano vai estar aí de novo no calendário, valendo ponto pro ranking mundial. Já semana que vem, já é dia 27 e 28 a Copa Internacional de Mountain Bike, lá em Araxá, Minas Gerais. E essa você não vai estar, né? Você disse que não deve ir. Não, essa eu não vou porque como conta ponto pro ranking mundial, que é classificatória pras Olimpíadas, eu não posso competir porque esse ano eu vou competir o campeonato mundial, mas o Master, que vai ser aqui no Brasil. Como eu já passei dos 30 aí, não sou mais atleta profissional, eu tô me dedicando à categoria Master e vou aí em busca desse título.